Muito obrigada Sra. Deputada, queria cumprimentar todos os posicionários aqui presentes, assim como os colegas deputados, agradecer o vosso sentido cívico, o fato de terem uma preocupação e nos fazerem chegar à Assembleia da República essa mesma preocupação, para pelo menos podermos questionar-nos o que é que poderia ter feito e o que é que ainda podemos fazer. Relativamente à questão do alargamento do IC20, muito sinceramente eu fiquei a conhecer mais um bocadinho do problema porque eu penso que nunca passei no IC20. Eu fui eleita pelo Distrito de Vila Real e portanto é uma realidade que não me diz muito mas que fiquei muito satisfeita pela vossa apresentação e de facto parece-me que existe aqui um problema porque estamos a avançar para um alargamento que em princípio não irá resolver o problema do fluxo ou do engarrafamento que causa o elevado fluxo automóvel nesta via. O que me pergunto é, portanto existe um contrato com uma concessionária que obriga a este ampliamento da via, mas quais são as consequências se o contrato não for cumprido? Não sei se vocês têm esse conhecimento, conhecem o contrato, é uma questão que nós também iremos verificar, tomamos boa nota de todas as indicações que nos deram e das alternativas que me parece que não são alternativas mas são complementares, todas estas outras vias que nos deram de chegar à margem sul que são muito importantes e portanto são complementares se calhar a este alargamento mas era importante perceber relativamente a este contrato se existem consequências no seu não cumprimento e quais são a grandeza dessas consequências. Depois faço minhas as palavras do meu colega do PSD, o que é que vamos a tempo ainda fazer? Portanto a obra está em curso, a obra começou e primeiro perceber quais são as consequências do não cumprimento e depois o que é que é possível fazer ou se é melhor começar a pensar então nessas alternativas complementares a este alargamento. Queríamos ouvir as vossas respostas a estas questões. Muito obrigada.